no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui agora oito horas trinta e nove minutos e esta crônica é de Marta Medeiros e ela diz o seguinte, já que estamos nesse período de Natal, né? A gente sabe que todo mundo fica mais solidário, todo mundo fica mais, vamos chamar assim de bonzinho, né? A gente não fica mais bonzinho no Natal? Ela diz o seguinte, esse em vez de falar de Natal, se em vez de falar de Natal a gente procurasse entender por que que o mundo está de patas pro ar, pessoas se sentem simplesmente no direito de serem rudes com as outras, seja por estarem amparadas pelo escudo das redes sociais, ou seja, porque já não sobra um fiapo de paciência e educação, qual é a dificuldade de ser gentil? E se em vez de falar de Natal a gente lembrasse que é livre pra decidir, livre pra ficar ou ir embora, livre pra continuar com a vida que tem ou arriscar outra coisa, livre pra ser quem é de verdade ou continuar fazendo de conta, liberdade, que tal experimentá-la antes que seja tarde? E se em vez de falar de Natal a gente falasse sobre compaixão? Tanta gente com dívidas impagáveis, sem acesso a um tratamento médico decente, se sentindo solitário, não sendo escutado por ninguém, recebendo da vida uma enxurrada de negativas, que atenção nós destinamos aos milhares de invisíveis que nos cercam. E se em vez de falar de Natal a gente falasse das responsabilidades que nos cabem, postar contra o racismo, contra a homofobia, contra o feminicídio, isso qualquer um faz pra ostentar consciência e ganhar os likes nos seus perfis, mas e no dia a dia? Como é que você se comporta? Que tipo de piada faz? Qual é a sua reação ao ver alguém sendo discriminado, hein? Não há saída se não dermos nossa contribuição concreta pra sociedade mudar. E se em vez de falar de Natal a gente falasse de arte, ainda que pareça cansativo, bater sempre nessa mesma tecla, cinema, música, teatro, literatura, tudo isso é mais do que entretenimento, é preciso frequentar shows, é preciso frequentar exposições, feiras de artesanato, vou botar aqui os bailes, as festas das nossas comunidades, mostras fotográficas, rodas de chorinho e samba, qualquer coisa que extraia a emoção e a sensibilidade que estão dentro de nós, mas que sem serem provocadas fazem a gente parecer apenas um robô cumpridor de tarefas. É, esse é o papel da arte na nossa vida. Esse em vez de falar de Natal a gente falasse de amor, não, não os amores dilacerantes que viram roteiros e poemas, mas do amor sem o aditivo da angústia, o amor real, compartilhado, maduro, inteligente, amor que se reconhece um projeto de satisfação, alegria, construção, amor que não se rende aos apelos do sofrimento, aparentemente tão sublimes, mas amor que trocou a dor narcísica pelo contentamento simplificado. Esse em vez de falar de Natal a gente falasse da fé nos acasos, sim, a fé nos acasos, da importância de não ceder a vulgaridades, da autonomia das nossas escolhas, dos favores que a vida nos fez, sim, da poesia que há nas miudezas, de como é importante acordar, gente, tomar café, escovar os dentes e continuar a busca pela plenitude possível. Olha, com Deus ou sem Deus, ter uma vida digna depende de nós. O Natal, ah, o Natal, Natal é só um pretexto. Aí a nossa mensagem do dia em mais uma belíssima crônica de Marta Medeiros, ela que escreve tão bem, sou fã, né? Sempre falo isso aqui. E você sabe que a nossa mensagem do dia estará, né? Lá no YouTube, sempre tá por lá, né? Pra você curtir, deixar seu like lá, né? E se inscrever no canal da Rádio Vale Feliz. E ela tem o apoio da loja Divina Cor. Faça uma visita, confira as novidades em roupas masculinas e femininas, nas coleções primavera e verão. A loja Divina Cor está localizada em Santa Terezinha, Bom Princípio, na rua Pedro Nays, próximo ao seu bar supermercado. Telefone WhatsApp lá é o nove nove oito zero sete cinco dois oito quatro. Loja Divina Cor, sempre com promoções especiais. Visite hoje mesmo.